Hendrik, é comparável a Pelé? É óbvio que é muito precipitado. E me parece que o garoto, a gente já falou isso em outras oportunidades, é um garoto de 17 anos, ele completa 18 anos esse ano, né? Sim. Ele me parece um menino bem centrado, bem orientado. E quando perguntado pra ele isso ontem, depois do jogo, ao qual não assisti, então não posso emitir opinião sobre o jogo em particular, mas gostei muito da declaração dele. Não façam comparações. Que bom, e tomara que isso seja sincero da parte dele, porque são situações absolutamente incomparáveis. Até porque o futebol hoje está cheio de novos Pelés a cada rodada. E pelo dinamismo e pela forma como o futebol é conduzido hoje no mundo, o Hendrik, esse talentosíssimo, com potencial gigantesco, a carreira dele tem tudo pra ser brilhante. Mas o risco de cair em esquecimento ou se perder pelo caminho também é muito grande. Então, que bom que ele tenha essa consciência. Agora, talento e potencial pra ser um dos grandes, isso é inegável. Nessa discussão em que se criou sobre o Hendrik, o futuro do Hendrik, a gente pode lembrar que há pouco tempo o Vitor Roque era apontado como um novo Ronaldo, o cara que ia mudar o futebol brasileiro. Pra você, qual é o patamar do Hendrik e o que se pode esperar dele? Assim, fazendo adentro, eu acho que a questão do Vitor Roque, né, antes de entrar no Hendrik, é mais técnica envolvendo o Barcelona. O Xavi, que hoje não é mais treinador do Barcelona, não vinha utilizando o Vitor Roque justamente com a política de poupar o jogador. A gente sabe que o Vitor Roque, muito cedo, chegou num time do Barcelona com uma grande responsabilidade, o Barcelona sendo remontado, né, enfim, vem passando por alguns problemas técnicos, alguns problemas organizacionais também nos bastidores. Então, essa responsabilidade pra cima do Vitor Roque é muito grande. Por isso que talvez ele ainda não tenha vingado. Em relação ao Hendrik, é uma promessa, né, uma jovem promessa, um grande talento que nós temos aqui no futebol brasileiro, um talento que ainda precisa ser lapidado, mas é aquela, é um jogador extremamente decisivo. É o centroavante que talvez, nas quatro Copas do Mundo, nas quatro últimas Copas do Mundo que nós disputamos, a seleção brasileira não teve, né, que é esse camisa 9, é esse finalizador. 2010, 2014, 2018, 2022, né, é essa opção que a gente não teve, e que talvez agora, a partir de 2026, né, a gente venha a ter. É um jogador que finaliza muito bem, que tem presença diária, que tem velocidade, ainda precisa ser lapidado, e ainda vai evoluir muito, né, em relação a conceitos do futebol, principalmente agora no Real Madrid, onde ele vai ter uma concorrência bem pesada, né, o Real Madrid acaba de confirmar o Mbappé, provavelmente vai ter um trio de ataque com o Mbappé, Vinícius Júnior e também o Rodrigo, então o Hendrik entraria como uma alternativa, uma alternativa de banco, né, talvez uma alternativa direta até o Mbappé pela posição, por jogar mais centralizado e por ser um finalizador. oportunidade de aprender, e vai aprender também com um dos maiores treinadores do futebol atual, que é o Carlo Antielotti. Eu acho que o Hendrik, o futuro dele é promissor, e o Toscano já disse, é um menino que tem a cabeça no lugar, a gente tem que afastar as comparações, novo Pelé aí é demais, mas que é um jogador muito promissor, e eu acho que vai dar muito certo com a camisa da seleção brasileira, e também a nível de futebol mundial, e isso é indiscutível. O Hendrik, ele entrou no amistoso contra a Inglaterra, fez o gol da vitória, entrou contra a Espanha, fez o gol do empate, e entrou contra o México, fez o gol da vitória. Por enquanto, está muito bem.